A agência Tecnologia e Informação no Comunicação Timor Instituto Pública socializa o programa Identidade Única da Autoridade no Funcionário Sira e Rabaukau. Diretor Identidade Única Rússia, agência Tecnologia e Informação no Comunicação Timor Instituto Pública, TIC Timor IP, Florino Guterres da Costa Hatetem, Objetivo Rússia Socialização, atufei a informação da Autoridade Sira com a implementação do sistema Identidade Único no Nebel e facilita a autoridade. A importância do ensino é que a sociedade é que a Autoridade Sira compreende a implementação da Autoridade Sira não há o menor de verificação do lado e sabe. Sira tem que ter informação de bem claro. A autoraidade gira e a autoridade de verificação da cidadã unida também confirma que a autoraidade é que a cidadã unida é que a cidadã unida, a cidadã unida não é que a cidadã unida é que a cidadã unida é que a gente tem que fazer para ajudar. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Serializamos e aposto administrativo ciracelo.